Agora os pais estão mais aliviados e podendo curtir o filho. Todo momento é oportunidade para dar muito carinho e sentir o cheirinho de bebê que já tomou conta da casa. É tempo de alegria por aqui. João Lucas tirou as talas nesta quarta-feira e ele já não sente mais dor. Ela era com vontade de chicar esse braço. Oh, moiquinha! O que era para ser momento de alegria, de realização, foi um pesadelo. Mas graças a Deus, Deus ouviu nossas preces e deu tudo certo. Está tudo tranquilo agora. Agora estamos curtindo. O bebê teve o braço quebrado durante o parto, no dia 18 de dezembro, na maternidade Marlene Teixeira, em Aparecida de Goiânia. Um exame de raio-x confirmou o ferimento e desde então ele tem feito o acompanhamento com o ortopedista. Por aqui o desafio agora é outro. Se desdobrar para dar atenção à filha mais nova e aos dois netinhos que a Vanessa tem. Os ciúmes do bebê já começou a rolar. No primeiro momento estava uma alegria toda, né? Meninada com alegria com a chegada do João Lucas. Agora já está pintando um ciúminho, já tem menino nos cantos, mas não deixa de estar todo mundo feliz. O João Lucas está movimentando bem os dois bracinhos, tanto o esquerdo, né? Que foi o que machucou, sinal que teve uma boa cicatrização. A única coisa que ficou no bracinho dele foi um calo ósseo. É como um carocinho, um calombinho ali, mas que o médico diz que com o tempo isso vai sumir. Agora ele vai ter retorno ao médico no dia 21 de janeiro, onde vai fazer um raio-x. E esse deve ser o último exame para realmente finalizar esse tratamento. Agora conta para mim, pai, como é que você está se sentindo? Ah, se sentindo muito feliz, né? Depois de tanta tribulação, vai para o hospital, vai para um lugar, vai para o outro. Agora, graças a Deus, né? Deu tudo certo, os raio-x dele, o bracinho dele. Agora já criou um calcinho, já não está sentindo aquela dor que ele sentia mais, né? Agora nós sim estamos podendo curtir ele mais um pouco. Porque nós não tivemos tempo, né? Na realidade não teve tempo. Porque é hospital para um lado e para o outro. Agora sim nós estamos curtindo ele, graças a Deus. Está feliz, mãe? Muito, muito feliz. A primeira etapa desse episódio nós vencemos, né? Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. É que ela está de máscara, mas o neném é a sua cara. Desculpa aí, pai. Mas é a cara da mãe. É bom escutar isso, né? É ótimo, o pai é feio.